E aí Calpireira ali na feira Se preparando para esta ceia Natalina, obrigado pela sua audiência Ligue e participe A gente está aqui aguardando sua ligação São 11h06 Enquanto você liga pra gente Marcelas Mar vem aí trazendo Dica de Natal Marcinha Chegou o controle WhatsApp da Tim Com o WhatsApp ilimitado Você pode enviar mensagens De texto, fotos, vídeos O mês inteiro E sem descontar nada da sua franquia de internet Já pensou que legal? E mesmo se sua franquia acabar Você continua usando o WhatsApp ilimitado Normalmente E tem muito mais São 300 mega de internet Torpedos ilimitados Para qualquer operadora do Brasil E ainda tem 10 reais de crédito Pra você usar como quiser Tudo isso por apenas 29 reais e 90 centavos por mês Você vai poder ficar conectado O mês inteiro Com todos os seus amigos Controle WhatsApp Com o WhatsApp ilimitado Mais uma inovação da Tim Vá até uma loja Tim E faça o seu controle WhatsApp Mais conexão Para você abrir mais portas Saiba mais Em tim.com.br Tim Você Sem fronteiras Amaral 11h07 Nós vamos voltar a falar Sobre o caso Da universitária Denise Silva Ontem O advogado da Socialite Marcelane Schumann Entrou com um pedido Na justiça Para a revogação Do pedido de prisão preventiva A revogação foi negada E desta vez O advogado Vai apelar Para o STJ Na tentativa De relaxar a prisão preventiva A Marcelane Que deve voltar A capital amazonense No próximo dia 5 de janeiro É destaque Que a gente acompanha Aqui Na tela do agora Solta aí diretor No pedido de revogação Segundo o advogado Não há motivos técnicos Para que a prisão preventiva Permaneça José Bezerra explica Que a cliente Não oferece riscos Ao processo E que por isso Pode responder Em liberdade Espero ter êxito Para que a minha cliente Possa voltar Com tranquilidade Até porque Quem está com prisão Decretada E sendo procurada Como foragida Como assim O delegado Colocou Ninguém Não deve estar bem Eu não dormiria A pessoa Vai dormir Com uma situação Dessa Então nos Estados Unidos Ela quer mais É voltar Agora para voltar Para ser presa Também ninguém quer O crime Foi no dia 12 de novembro No estacionamento De uma academia No centro de Manaus Marcelane Schumann É acusada De encomendar A morte Da universitária Denise Silva Segundo a polícia A suspeita Viajou aos Estados Unidos No mesmo dia do crime De forma premeditada E é considerada Foragida Mas o advogado Dela Contesta Dizendo Que a viagem Foi programada A passagem Dela Foi comprada Com a data Da ida E a data Da volta Observa-se Que quem Está fugindo Se ela estava Pretendendo fugir De uma possível Coisa Que pudesse acontecer No futuro Ela não ia Comprar a volta Correto E ela viajou Daqui Antes das coisas Não fugiu De nada Marcelane Deve ficar Nos Estados Unidos Até o dia 5 de janeiro Quando vence o visto De permanência No país Caso o pedido De revogação Seja aceito Ela pode voltar Ao Brasil Antes da data Prevista Muito bem Olha eu queria comentar Rapidamente esse caso O advogado de defesa Está fazendo o papel dele Só que a gente Não pode esquecer De uma questão Muito importante E que está sendo avaliada No inquérito policial Que são as provas Robustas Obtidas por meio De escuta telefônica Todo esse processo Que está contido No inquérito policial Que será encaminhado Que já foi encaminhado A justiça Inclusive E que já terminou Na prisão De 4 pessoas envolvidas Foi baseado Em escutas telefônicas E essas escutas Fornecerão provas Suficientes Para que a justiça Entendesse Que era necessária A prisão preventiva Da Marcelane É por isso Que os pedidos Incessantes Do advogado De defesa Ainda não foram acatados Porque existem Provas robustas Contidas nos autos Que impedem Que isso aconteça É interessante A gente falar isso Porque ouvindo Simplesmente O advogado Inquirir E dessa maneira Defender Dizendo que ela Pode responder Em liberdade Porque observe Que a justiça No momento em que Ela relaxa A prisão preventiva Ela entende o seguinte Que a pessoa Que está sendo processada Ou que está sendo processada Ou que está ali Dentro de um inquérito policial Como é o caso Da Marcelane Não oferece Nenhum tipo De risco Ao processo Só que a justiça Não entende assim E entende O contrário Exatamente porque Teve acesso A essas escutas A essas provas Por isso Foi determinada A prisão preventiva Dela Tudo indica Que mesmo Na instância superior No STJ Esse pedido Não seja revogado E no próximo dia 5 de janeiro Ao retornar Para o Brasil A Marcelane Seja presa Para que se cumpra Aquilo que foi determinado Pela justiça 11 horas 11 minutos Um bom dia Para você Que está aí Do outro lado Nos assistindo Este é o Agora O programa Da comunidade É sempre bom Tê-lo conosco Vem comigo aqui Meu amigo Franklin Pega o diretor Correndo ali Ei diretor Vem cá rapaz Vem cá Rapidinho Vem cá Vem conversar aqui comigo Não adianta Tu correr assim não O que que tu tava O que que tu tava Olhando ali já Não vai chamar palavrão Presta atenção A gente tá ao vivo Manda um abraço Para a mãezona Que tá aqui rapaz Mas não tem problema Depois fica gravado Lá no Youtube E ela assiste Mostra pra ela Eu vou te falar mal Nada Mande logo Natal Não Mande direito Aproveite Deixa esse coração De pedra de lado Mãezinha Tá assistindo você Mãe É sempre bom Te ter do meu lado E a Silvão Esse ano vai ser especial Que ela vai estar aqui E eu fiquei muito feliz De você ter chegado Surpresa E vamos comer muito peru Oh garoto Diretor Ivan Nascimento O negócio é assim rapaz Não tem essa não Tudo bem Daniel E aí clima natalino Já comprou o presente da esposa Não Já comprou No supermercado Foi não Não O presente não Ah comprou o peru No supermercado Rapaz Olha Presta atenção Rapaz Acabou que tá buiado Frank Olha Acabou que tá buiado E não quer comprar Vai no supermercado Olha O peru é grande lá Daniel Vai dar pra todo mundo comer Tá certo Daniel Tá de olho Nosso querido Dani Balada Que tá com o Natal diferente São 11 horas e 13 minutinhos Olha Ontem à tarde Um caso chamou bastante A nossa atenção Uma brincadeira Terminou em morte Mas pense numa brincadeira De mau gosto Pois bem Um amigo matou Outro esfaqueado Vê se pode Uma situação como essa Vamos acompanhar em detalhes Aqui na tela do agora Depois a gente comenta Joel Carvalho Paleta Tinha 17 anos E foi morto Com duas facadas Depois de um desentendimento Com dois amigos Três pessoas Dentre elas a vítima Estavam brincando O que se chama brincando de porrada Aqui nas proximidades da rua 4 Parece que ele se cedeu Nessa brincadeira De mau gosto Enfim Aplicou um golpe mais forte Em um dos autores do fato De modo que ele foi em casa Juntamente com outro autor Se muniram de faca E vieram e estocaram Esse cidadão Que acabou de falecer Momentos depois do crime Os dois garotos Fugiram do local No entanto Os policiais da Trigésima Cicom Conseguiram prender Os suspeitos Que confessaram o crime Eu falei Por que que tu me bateu Joel? Aí eu dei uma facada Parece que pegou no ombro Aí depois eu corri em cima dele Aí eu dei uma facada No pescoço dele Aí nós saímos correndo Os dois que também são menores de idade Foram detidos e encaminhados A delegacia especializada Em atos infracionais Perceba a gravidade do problema A gente tem três adolescentes Envolvidos em uma brincadeira De muito mau gosto Vai brincar de porrada Que negócio é esse? Mas se fosse brincadeira Não teria terminado em morte É bom a gente destacar isso aqui Se fosse realmente uma brincadeira Não teria terminado em morte Olha Dois adolescentes Começam a brincar de porrada Um fica com a raiva do outro E tal Brinca Quem nunca brincou, né? Aliás, isso é coisa de menino De homem, né? Rapaz É umas brincadeiras pesadas É um negócio complicado Aí começa ali Se desentende Não corre lá em casa Pega uma faca E acaba matando Tirando a vida do outro Adolescente de 17 anos O que é que vai acontecer agora? Plena véspera de Natal A gente tem uma família Enlutada Enluto pela perda De uma pessoa importante Um adolescente de 17 anos E outros dois menores Em conflito com a lei Que vão cumprir medidas Sócio-educativas Por conta De uma brincadeira como essa Agora eu queria destacar Que nesse comentário É algo muito importante O adolescente Quando ele não tem nada Nada pra fazer O adolescente Quando ele é desocupado Ele faz besteira Ele faz algum tipo de besteira Ele precisa ter canalizado Essa energia De alguma maneira Pra algo útil Se isso não acontece Meu amigo Ele vai fazer Alguma bobagem Pode ter certeza E é por isso que aqui A gente destaca Principalmente a necessidade De projetos Que envolvam o adolescente Esses aí gostavam De lutar Puxa vida Se estivessem ligados A um projeto de luta Como muitos Que a gente tem aqui Na capital Projetos sociais Que por meio da luta Reintegram esses jovens A um ambiente social Com muita responsabilidade Disciplina Não teria acontecido É a maneira preventiva De se agir E agir preventivamente Em zonas consideradas De risco Como a zona leste A zona norte Da capital A zona oeste Precisa incentivar Esse tipo de projeto E como é que se faz isso? Por meio de secretarias Tanto do estado Quanto da prefeitura Que precisam ter mais força Na hora de apoiar Projetos sérios Que deem alguma coisa Para esses adolescentes Fazer É isso que precisa São 11h17 O que é diretor? Deixa eu falar para você Que essa madrugada Um acidente gravíssimo Envolvendo um ônibus Que fazia o transporte De pessoas Daqui da capital amazonense Para a capital de Roraima Em Boa Vista Acabou capotando Na altura do quilômetro 500 Essas aqui foram imagens Cedidas pelo nosso Repórter cinematográfico Amigo que trabalha Em Boa Vista Rondinelli Esbel Que enviou essas fotografias E a gente observa aqui Que foi um acidente grave O ônibus acabou tombando Na altura do quilômetro 500 A informação que chega Agora para a gente É que há pelo menos Uma vítima fatal Uma pessoa acabou morrendo Nesse grave acidente Registrado na rodovia BR174 Que liga Manaus A Boa Vista Portanto uma vítima Registrada até o momento Uma vítima fatal Registrada neste grave acidente Havia pelo menos 39 pessoas Neste ônibus Que você observa aí Na fotografia Nas imagens E ao longo desta edição Nós vamos trazer Outras informações Para você que nos acompanha 11 horas 18 minutos Vem aí Márcia Lasmar E uma dica especial Para você de casa Joga para mim Amaral Augusto Eu quero dar uma dica Para quem está aí em casa Todos os dias Eu estou aqui falando Do E-Mekup Hair Mas hoje É o dia em que eu vou Comprovar Todos os benefícios Do E-Mekup Hair Dá uma olhada aí Nesse depoimento Como sou modelo comercial E atriz Eu trabalho com aparência E acabo usando spray E chapinha Que acaba destruindo Com o cabelo Mas aí eu fui procurar Alguns produtos do mercado Para tentar melhorar a aparência E eu não gostei Até que indicaram O E-Mekup Hair E eu estou tomando E ele é ótimo Ele melhora a vida Do cabelo Dá mais força Não cai mais E eu indico para todo mundo Viu? E-Mekup funciona mesmo Se seus cabelos estão caindo Quebradiços Fracos E sem vida Comece agora A tomar E-Mekup Hair Em pouco tempo Você irá notar a diferença Sabe por quê? Porque E-Mekup Hair É diferente Ele age de dentro Para fora Na raiz do problema Ou seja No burbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos E-Mekup Hair Você encontra Em todas as farmácias Do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem E-Mekup Hair Tem a garantia De qualidade Dive com farma Não aceite outro Volto contigo, Amaral Obrigado, Marcela Esmar 11 horas 19 minutos Intervalo rapidinho Mas não é de qualquer jeito É com música Felipe Chimizo Na tela do Agora Para você There was a time I used to look Into my father's eyes In a happy home I was a king I had a gold drawn Those days were gone And now the memories Are on the wall I hear the sounds From the places Where I was born Up on the hill Across the blue lake This is where I had My first outbreak Still remember How it all changed My father said Don't you worry 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 Legenda Adriana Zanotto